Bom, depois você me conta como é que foi. Posso deixar. Você vai aí de táxi, meu amor? Não, vou de carona. Como que é? Ah, tá aí. Chegou minha carona. Tchau. Tchau, tchau. Tá indo pra onde, Vidinha? Eu vou pro hotel. Depois eu vou dar uma passada em Ipanema. Eu te dou uma carona. Amadeu, pega meu carro lá na garagem, por favor. Cisinha. Imagina, Heloísa, não precisa. Que isso? Eu vou a pé, aqui pertinho. Que isso? Não me custa nada. Eu te dou uma carona. Tá com medo de mim? Eu dirijo bem. O que aconteceu foi um acidente. Podia ter acontecido com qualquer um. Não, mas eu não falei nada. Mas pensou. Que eu sei. Obrigada. Vão, Vidinha. Entra no carro. Eu quero saber mais sobre esse curso que você vai fazer. Que eu sei. Que eu sei. Eu quero saber mais sobre esse curso. Que eu sei. Que eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. E o jantar, como foi? Confesso que foi melhor do que eu esperava. Eu não falei que você ia ser bem recebida? É, pois é. Na verdade, eu achei que teria problemas com a Marcinha, mas, pelo contrário, foi ótimo. E o César? O que tem ele? Ele assumiu algum compromisso com você? Laura, eu acabei de começar uma relação com o César. Eu nem sei se vai dar certo. Claro. Claro, bobagem minha. De qualquer forma, eu fico feliz que tenha corrido tudo bem no jantar. Oi, Lu. Tudo bom? Eu queria te dar um beijo antes de ir embora. Mano, eu sabia que você estava aí. Ué, estava na sala do meu pai batendo papo. Nossa, como é que você consegue ficar assim numa sala? Sozinha, com tanto veneno? Como assim, Rodrigo? Tem que tomar cuidado, Luciana. Porque as cobras estão prontas para dar o bote. É, elas ficam assim, com uma carinha de paisagem, com a cabecinha em pé, cara de santinha do pau oco, sabe? Pois é, mas quando você menos espera, bum, elas atacam. Algumas a gente mata a pau, pisa na cabeça mesmo, até esmagar. Mas, ainda assim, tem algumas que... sobrevivem. Nós falamos depois, Luciana. Oi, oi. Ai, Rodrigo, não faz assim. Você me deixa numa situação chata. Olha, Luciana, eu sei que às vezes eu pareço uma criança agindo assim, mas eu não consigo me controlar. Eu odeio essa Laura. Odeio. Mas eu gosto de você, viu? Ah, ainda bem, né? Rodrigo, Rodrigo, Rodrigo. O que eu tive, na verdade, foi o estresse, Idina. Um esgotamento. Também, com esse mundo louco de hoje em dia, não falta motivo. Só o trânsito já tira a gente do sério. É verdade. É verdade. Eu acho que é por isso que minha mãe não quer que eu dirija. Mas você já está se sentindo bem, assim, para dirigir, Luísa? Eu? Eu estou ótima. Não está vendo? Os médicos... Sabe como é que é médico, né? Pediram para ficar um tempo sem pegar o carro. Mas eu me sinto ótima. Não está vendo como eu estou bem? Eu aprendi a dirigir cedo. Apesar de ser a caçula lá de casa, com 18 anos eu já tinha a carteira de motorista aqui. Na minha mão. Ai, Hilda. A Hilda morria de medo. Ela nega, mas você sabe que ela foi reprovada três vezes no exame de baliza? É? Eu não. Passei na primeira. É, mas esse seguro morreu de velho, não é, Luísa? Todo cuidado é pouco. É, eu sei. Principalmente quando a gente pega esses motoristas. Esses motoristas ruins de roda! Tira essa lata velha daí! Ela é isso, olha o carro! A cabeça longe, hein? Está meia hora com essa caneta na mão parada no ar. Ele passou com o carro por cima da bicicleta do Fred. Podia ter atropelado o menino. Ai, Vune. E você ainda achando que ele é um covarde, que não tem coragem? E você não vai fazer nada? O que é que eu posso fazer? Boa, eu pedi pro Fred não falar mais comigo, né? Pedi o quê? Já reparou que tá acontecendo igualzinho como aconteceu em São Paulo? Começou assim. Ele ameaçando aquele garoto. O menino vindo falar com você e até dando o que deu. Só que dessa vez tá pior. Muito pior, Raquel. Não fala desse jeito, Ivone. Pelo amor de Deus, não brinca com uma coisa dessas. Eu não tô brincando. Ele está pior, Raquel. Só você que não percebe isso. Tá achando o quê? Ele vai mudar. Que um dia você vai acordar e descobrir que ele não é mais esse monstro. Boa noite, meu amor. Tô exausto. Ai, mas feliz. Feliz. O escritório logo, logo fica pronto. Boa noite, Ivone. Boa noite. Eu ainda não decidi se eu e minha mulher vamos jantar fora ou se vamos comer aqui. Logo que eu decidi, você será comunicada. Pode esperar o comunicado na cozinha. Por favor. Marcos, eu já te pedi pra não tratar a Ivone desse jeito. Mas o que eu fiz? Não fiz nada. Eu pedi por favor, não ouviu? Marcos, nós precisamos ter uma conversa. Não dá mais pra continuar. Ah, não. Nada de problemas, meu amor. Hoje eu tô pra cima. Hoje eu tô bem com a vida. Não vamos aborrecer, vai. Não quer saber o que é isso? Um presente. Abre. Marcos, eu tô querendo conversa. Abre. O que foi? O que foi? Não gostou? Você perde o seu tempo. Você pensa que me compra com seus plezinhos. Não quer não. Vai estragar a minha noite, né? Eu passei muito tempo no shopping escolhendo esse casaco. O inverno tá aí. Além de ficar lindo em você, é útil. Veste. Veste, meu amor. Eu tô querendo porcaria de casaco nenhum. Desaparece da minha vida. Some. Raquel. Abre. Vai embora. Raquel, abre. Eu não tô brincando. Eu não vou abrir. Raquel, abre. Meu amor. Abre, vamos sair. Vamos jantar. Vamos comemorar o escritório novo. Abre! Quando você sair do banho, nós conversamos. Vamos jantar fora. Quero ver você usando o seu novo casaco. Tá vendo? Como eu sei ser carinhoso. Como eu sou carinhoso quando você me obedece. Tudo que eu quero é ver você assim. Ainda mais linda. Não, não, não. Não, tira. Fica com o casaco enquanto eu não mandar tirar. Você tá linda. Você tem que admitir, eu sei comprar as coisas pra você. Esse casaco, por exemplo. Nem você escolheria o melhor. Nem você escolheria o melhor. Já reparou? Que desde que eu cheguei, não passou um dia que eu não te oferecia um presente. Já. É a maneira que você encontra de ficar bem com a sua consciência. Bate com uma mão e a carinha com a outra. Nossa, como você tá dramática, Raquel. Assim. Como um novo casaco. Por cima do seu corpo lindo. Vamos brindar. A nossa nova vida. Bebe. Obedece. Eu tô avisando e você não tá acreditando. Eu não vou aguentar o mesmo tempo que eu aguentei em São Paulo. Eu não vou aguentar. O que você tá querendo dizer? O que que faz? Uma pessoa quando não aguenta mais uma situação, o que que faz? Quando chega no limite. Quando se sente permanentemente ameaçada. Grita! Pede socorro. É uma ameaça? Você lembra aquela história no jornal daquele pobre pai que matou o filho porque não aguentava mais ser maltratado por ele? O próprio pai matou o filho. Presta bem atenção. O filho. O filho. Se um pai é capaz de fazer isso com um filho, o que não faz uma mulher com a porcaria de marido que tem? Fala! Fala! Olha bem pra mim! Fala! Como é que eu posso continuar amando um homem que me bate? Que deixa marcas no meu corpo, que me machuca? Que me humilha na frente dos meus alunos? Como é que eu posso? Você vai me matar, Raquel? Enquanto eu estiver dormindo? Então é melhor que eu esteja acordado? Se você vai me matar, é melhor que seja cara a cara. Carregada. Atira. Se for para eu morrer, é melhor que seja assim. Por amor. Atira. Pega. Onde você prefere? Aqui? No coração? Que está cheio de amor por você? Ou aqui? Na cabeça? Que só pensa em você? Hum? Hum? Num lugar ou no outro, tanto faz? Você vai estar atirando, matando você. Por que só você está nos dois lugares? Na cabeça e no coração. Você está louco. Louco. Louco de amor. Louco por você. Louco pra fazer amor. Não, Marcos, não, Marcos, não. Não pode ser assim. Não, Marcos. Não, 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 não. 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 Ela entrou no mar e o mar hoje não dá pra brincadeira, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Eu não consigo engravidar assim, rapidamente, entende? Aí eu conversei com o médico lá na clínica, o tempo que eu tava lá, e ele disse que, diante disso, talvez eu tivesse que fazer um tratamento pra poder engravidar. O que é que você acha? Eu acho que a gente não tem que falar sobre isso agora. Não é o momento. Mas você sempre quis ter um filho? Pois é, eu quis. Ainda sonho, ainda quero ter filhos. Mas não... Mas não comigo? Mas não é o momento. Não dessa maneira. Mas de que maneira? Eu posso ter filho como qualquer outra mulher. Ótimo, fico feliz por você. Mas eu não posso, não penso, e não quero ter filhos nesse momento. Mas por quê? Por que a gente não pode ter uma criança sob a nossa responsabilidade? Seria um ato criminoso botar no mundo um ser que já nasce com a possibilidade de ser abandonado? Sérgio! Ai, meu Deus, Sérgio, eu não pensei que o nosso casamento corresse tanto risco assim. Desculpa, eu tô com uma dor de cabeça horrível. Espera, espera. Eu ainda não acabei de falar tudo o que eu queria falar. Se você me der mais um minuto de atenção, aí eu concluo. Fala. Então, eu pensei que eu podia fazer esse tratamento e aí, se eu engravidar, a gente pode ter o nosso filhinho. Ou então a nossa filhinha. O que, pra mim, tanto faz, né? Pra você faz alguma diferença? Continue, Heloísa. Não, é porque você sempre disse que queria ter um menino pra poder levar pro Maracanã, pra poder assistir os jogos. Quer dizer, se bem que as meninas hoje em dia também já nascem... Heloísa, termina de falar o que você começou a dizer que eu quero... Não, é que... Bom, se esse tratamento não der certo, se não funcionar, aí eu pensei que a gente podia... Adotar uma criança. É. Eu nem me meto. Você pode escolher o que você quiser. Um menino, uma menina, você resolve. O que que você acha? Eu acho... Porque eu quero dormir. Esse não é o momento mais propício pra conversar sobre isso. Sem desculpa, mas... Não dá. Fica pra um outro dia. E aí Amém. 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 Na hora de sempre. Por quê? Se você me disser a hora certa, eu venho te buscar. Não, não precisa, não. Eu pego uma carona, vou a pé de táxi. Não precisa mesmo. Você tá me deixando desconfiado. Eu não tô te deixando. Você é desconfiado. Deixa eu ir embora, vai. Um beijo. Marcos, eu tô na escola. Não pode beijar o seu marido na frente dos seus colegas, dos seus alunos? Tá com vergonha de mim? Não, não é isso. É... É uma questão de ser discreta, só isso. Um beijo. Demorei pra pegar no sono. Ainda lavei aquela louça, vi um filme na televisão, li, ouvi música. Não sabia mais o que fazer pra... pra tirar você da cabeça. Você quer me tirar da cabeça? Eu não consigo dormir. Olha lá como ela me olha. Deixa ela pra lá. É uma boba. Ah, vocês dão bandeira na frente de todo mundo. Depois vai dizer que sou eu quem dou o recado pra sua mãe. Bedudura, aqui só você, não tem mais ninguém, tá? Para com isso, Clara. Espera aí. Sabe que inveja que você tem? É, se você tivesse algum garoto pra namorar, você não ficava aí tomando conta da vida dos outros. Ah, um garoto até que eu queria, viu? Agora, se for pra namorar mulher, eu prefiro ficar sozinha. De briga de aranha, eu tô fora. Ouvi calça! Que coisa mais feia, as duas lá pra dentro, tá bom? Você me paga, tá? Ah, tô morrendo de medo de você. Para, não falei? Vocês querem uma suspensão, as duas? Três dias pra cada um, tá bom? Ah, valeu a garota, vai. Paulinha, vai lá pra dentro, vai? Vamos, gente, vamos dispersar, vai, não aconteceu nada não, vai. Guarda. Isso. Minha filha, você não viu o que o professor Lobato falou, não? Entra! Eu não enche você também. Pelo amor de Deus, Paulinha! Não te meta em confusão que você pode perder sua bolsa de estudos! O que que é? Agora eu tenho que rastejar por causa dessa bolsa? Virar capacho que nem você? Não fala assim com seu pai, Paulinha, é coisa feia. Vai procurar sua turma também, garoto, vai! Que saco! Não tem que dar confiança pra Paulinha, Clara, você não sabe como que ela é então? Ah, mas ela sempre me persegue, fica me olhando, me fiscalizando. Caraca, onde eu tô não tem que tá! Vem, Lobato, vem tomar um café, vem. Essas duas estão se estranhando há tempos, Ana. A Clara tem sangue quente, Lobato. Escuta, e a Santana? Como é que ela tá se comportando? Bom, se ela tá bebendo, tá disfarçando muito bem, porque a gente não pegou nada até agora. E olha que a gente tá marcando em cima, viu? Ali. Boas notícias, hein? psicperingíase! Tudo bem! escomingos!